E aí pra onde vai? Cidade? Bora, bora cidade Caralho, ele tá jogando no server do... Do Dead Do Dead? Uhum Aí você quer me quebrar Você vai colocar assim, ó Primeira play contra os emuladores Do servidor gringo Não, já no gringo, no mobile já tá uma bosta Meu ping tá lá na casa do caralho Seu ping tá... Ah, meu ping tá sem Mas parece que quando eu tiro no cara tá 200, 300 O tiro não pega, não... Também Tem cara aí na frente aí, ó Pô, aí me quebra Não tira esse cara, véi Tem mais, tem mais Tem mais, vou deixar um tiro aí, ó Esse aqui que é o PC? Isso é bom, não, véi É para Para, para Eu já com o PC direto, viado Toma aí, toma aí Toma aí, toma aí Só um aparelho que é de servir, tá, rapaz Cadê ele, viado? Já ficou calvo, já Aí, ó Morreu esse aqui que é o PC? Mexa a minha tropa Esse aqui que é o PC? Ó, cortou, cortou, cortou Toma Urra Toma Balada de esgrama, viado Pega bem isso aí Era 12, véi Eu tenho uma 12 aqui Acabei de pegar aqui Passei a mão no noite do dead, aham Eu queria só uma caça Nossa, eu fui guivar Eu fiquei na merda Lá em oficina, oficina Cara, sim, mas eu uso mira rápido A hora que eu atiro pelo cinda Ela abre já com a mira aberta Isso me atrapalha muito, tem hora Tem que ser muito rápido para eu usar a 12 com ela Socorro! Não, socorro Vai morrer Teve um aí que eu deixei miado, viado Vai morrer para a bot? Eu não acredito Deita aí, meu amigo Eita Tá aqui salvando a Meg A Meg tá salvando A Meg tá salvando A Meg tá salvando Meu Deus do céu Vou tacar a ult aí, ó GRK contra a Meg Já vai avançando Tô errado Errou a ult Eles tão na velha piva Eita porra Eles tão lá, ó Na minha ult, pô Essa siana tá demorando um tarde Nossa, eu fui pra frente e voltei pra trás Deitei um Eita que já arrecadou a minha costa Eita Eita Peraí, peraí Aqui, ó Não consigo subir, véi Deitei um Eita menino de acerto Toma Ah, passou Você tá arrecado? Cara eu laguei muito, você viu? Cê viu tentando subir aquela parede ali, véi Eita pra irritar, meu filho É louco, véi É louco, véi É a única arma que eu tenho Que presta Aí eu tenho que ir atirar pra matar Porque senão eu tô fudido Que não, o banho entrega, né? Não, o banho entrega é um caramba, viado Já tava um tiro, né? O chá nela já, mas eu não consegui subir Tá morrendo de mata Eu não morri, a hora de ninguém morreu é você Sim Quem morreu é você, hein? Foi três vezes já Perdão, errei Eu fui moleque Eu de gerador Tá de mega, tá de mega ainda É porque eu tô pouca movimentação agora, moço Tava jogando ali contra Pouca movimentação Cês vai tomar pouca movimentação dia 25 Né? Peraí Nossa, viado, que ódio, cara Mano... Ô, banho Eu tava com pensamento Eu tava com... Eu tava com pensamento Só que eu não vou parar de jogar Cara, eu também acho que não vou conseguir parar de jogar não, viado Eu sei que eles vão voltar atrás Tem que reaprender a jogar o jogo Tem que reaprender a jogar o jogo Eles vão voltar atrás Tem que reaprender a jogar o jogo, véi É, tipo que nem eu falei Porque lá no começo cês já tiraram o dash Porque tipo, que nem eu falei Quem chegar agora no cenário vai tipo, jogar de pô, tá ligado? Pensa que não tava acostumado com a jogabilidade que é agora Mas tipo, a gente que já tá acostumado vai ser, vai ser um inferno mano a gente acostumar É, eu acostumei porque eu tô jogando, eu tô jogando vanguarda, tá ligado? É, a gente tá jogando na sala, né? É É É Se tem uma sala, não é safado Não tenho não Olha aí cara, cê não se entromete não que eu vou pegar aquele jato ali, tá? Cê vê que é de boa aí É Uma K em troca eu aceito Tem caravina aí, véi Ó Achei malguinho lá ó Que procura aventura mais do que tô O Banu não acha mais que eu não, eu acho tudo Poxa, esse carro tá andando sozinho, viado Tá um fantasma no jogo, tá? Tem um fantasma no jogo, esse carro tá andando sozinho, viado Entra no caíba, entra no caíba pra ver onde cê vai Será? Deixa eu entrar Nossa, pra mim cês tão mais lagado que não sei o quê Esse que o bambu go Mas eu tô lagado meu Ou já tá aqui, já tá pegado Nossa Pega, pô, pega Eu quero uma arma, véi Eu tô de gerador Tá foda Gerador não dá não, velho Então É Eu já caí em cima do AK, velho Eu já caí naquele chão ali Então já saí atrás, né? Você passou por aí Diretoria É, pelo menos uma M4 eu achei Posso descer com esse jato perto do dead, viado Senão eu vou rodar no jato Eu acabei de descer Vixe-me-aria Aí, já perdi, já Bora carnível, hein Pega essa aranha sua aqui Bora carnível Pode ir, vai não Pode ir, pode ir também Pode ir, dead Eu tô lagado, viado Vai lá, cara, rapaz Eu tô indo caminharia De caminharia vai Lutar quando eu rushar Entendeu? Vou fazer a boa Vem, o Six tá mandando eu ir agora Agora o Six, agora você me abandonou Pô, até o personagem que ia vir lá Os caras adiou, velho É foda Por quê? Vai vir mais, não? Não vai vir, não Eles não conseguiram terminar Só... Na próxima atualização Sem ser essa agora do dia 25 Olha lá É lá de massa Vai ter a totalização máxima Vai ter a totalização máxima Esse cara ramela demais, mano Todo mês tem, né? Eu não sei como que esses caras... Ai, que bala Tem um pouco mais prático Pra quem tá começando a jogar agora Mas não tem necessidade de tirar Nossa senhora Tem muito cara Tem muito cara Tem muito cara aí na frente Cadê os caras? Eu vou chegar de jato Não aberto aí Tomei, tomei, tomei Vem cá, vem cá, vem cá Tá com uma cura pra nós aí, Mereche Boa 21 aqui Ah, não atira, não Deitei Deitei dois aqui Deitei um Deitei um Pra finalizar Levantou que eu deitei Consegue me levantar aqui Agora, patroa Deitei três Tem em cima do morro Eita, bã Deitei quatro Vai deitando que eu só tô loteando, só Meu deus, mano Que isso Tô lagado, velho Nossa A aposta foi essa, velho Quem que tá jogando esse carrinho de doente aí, velho? É os caras, velho Eu vou voar Sob Volta dar um soco no meio da nuca de um Nossa, mano Nossa, o Yong na merda Aqui, ó Nossa Olha o tipo de aranha aqui Cabeça de picola O pato tá aí contigo, tá? Já era o pato, pato já foi Deixa eu ver um aqui já aí, capo Tá chegando aí Esse pato, ele é... Ele é anormal Doente Oita, dungeon Deitei outro aqui Eu tô matando, velho Vocês tão aí morrendo, eu tô matando, viu? É um banner, mano É um cara deitado aqui Matei outro Ah, esse aí já era Esse aí já tá deitado faz tempo Vai jogar só que Lucinda agora, velho Achou seu personagem Mano do céu Você viu o que eu fiz com a ult ali E o foguinho dela? Ah, eu derrubei dois Do nada Tinha uns seis, oito caras na minha frente Eu só vazei Dei minha volta Dei minha volta Trotou o cara no chão, velho Nossa, do nada Ih do céu, tia Vocês tavam tomando muito daqui Esse cara ali, velho Que esse cara tá tudo rajando no seis Aí, tchau, obrigado Tem dois jatos Esse jato aqui meu tem um outro aqui, ó Não, pra pegar Eu tô com Um carrinho aqui Tem cara atirando ali na frente, viu? Na saída dá safe Tamo moreno Quando ele tá estressado, mano Foi, foi Se matou o que tava aqui? Matei os que tavam por aí Que isso, mano Pronto O cara jogou a bolha aqui Do CR7 O cara jogou a bolha aqui Do CR7 Só finalizei Tô rilando, tem um em cima, tá? Tomou já Foi Boa Ó, tem cara de bar aqui, ó É o Dead atirando Toma a minha aí, Dead, cê tá caladinho Tá quietinho Tá quietinho Tá um tiro aqui, filhote Tá um tiro aqui, filhote Tá salvando minha fantasma Tá na sua esquerda Tá ligado Tá ligado Tomou Aiiii O papel é um... Sai, Fergui Pode deixar comigo Sim, senhora Ai, bota Vou deixar comigo a dungeon na cabeça Bota, tá tirando em mim 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 de defensa Bota, bota, bota Opa, opa, cegão Ué, motel, é essa cabaninha aí Aqui atrás dos caminhões aqui, ó Ah, já É, nossa, é três, é quatro É um squad, é um squad, é um squad Ai, ai, eu morri Ah, eu morri Deitei um Matei um Ah, tô lagado, mano Deitei um também Nossa Deitei outro Ah, miara Já era Foi, foi, foi Seu amigo Sequeira Tá me assistindo Sequeirinha Tá me assistindo Quer aula, sequeira Ou banquecido Você é louco, barra Muito boa, véi Cara, eu jogava muito Hoje em dia Não dá pra tomar não Você é louco Com A1X É só no coco Jogava quando tinha o Nick Scope, viado O bolado Quando tinha o Nick Scope Eu jogava bem com ela Agora Eu só ia no Nick Scope também Acabou Agora eu tô a pé aqui Se a Lucina tem asma Não corre? Não A Lucina não tem asma A minha personagem tem A Momoi e a Siena as mais leves do jeito A minha personagem tem Essa eu te digo que tem Achei já os cara Tá um de tarântula aqui Meu Deus Os cara de tarântula não aberto Como assim? Doente É gringo, né? Eu tô com o passo na cabeça dos caras É gringo A xenofobia aí, ó Caralho Eu tava vendo os caras vivos até agora Acabou de sumir pra mim Oxe, o avião ficou parado no ar, velho Ficou dando... Dando grau ali sem... sem nada Melhor achar o último, né? Ele tá muito bem escondido Vou play Vou play, vai ficar escondido até... Não, escondido, né? Vai tentar fazer um highlight daquilo Boa live Aqui, ó Aqui dentro Pronto Pronto Ah, eu tava escutando ilandar, velho Eu vim caladinho pra matar Ela tava pulando Fala do mobile É... Acho que tem que colocar outra skin Outra skin? Deixa eu colocar ela aqui Não, skin nossa, essa daí Deixa eu ver se vai banquete Nossa, essa daí Nossa, essa daí Eu sei quem que falou uma vez Que falou quando vê essa skin no mapa aí Então a gente tá jogando na sala Fica indeciso aí Eu sou o C Quando a gente tá na sala Quer dizer que a gente tá na sala A gente bota qualquer um pra treinar assim Então joga a skin Até o ban tá aqui, cara Tá vendo? Até o ban tá aqui, cara Tá vendo? Tão doideira, velho Até o ban tá aqui Quem que tá falando isso? Tá louco E aí, cara A hora é agora, viado Não troco agora E morremos Morremos Peguei minha barra Tomou uma Tem que ir na frente Nossa, ela só Ah, como é que não acertou o tiro, véi? Peguei ruim ainda Vem, Maggie Vem, Maggie Vem, Maggie Toma Colete roxo aqui, rapaziada Onde que eu tô? Eu tô com dois caras aqui, viado Peraí Morri, morri Tem muito cara, véi Caciu os caras que é agora, mano Eu vi, velho Os caras no chão Os caras não tem muita reação, não Mas o sistema sofre Oi Todo mundo no chão, filhão Tinha que ir atirando na bunda Eu tô doido Provação ali Você tá na cara aí, dede Eu vou muito mesmo Meu amigo, eu vou ajudar Meu amigo, GRK aqui Que o bicho não tava passando Ah, já era Tem três caras aqui Viu algum, GRK? Três Vai ter que ter cinco caras Derrubei, derrubei É raro opinar de... 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 de AK Mas M4 é triste, tá? Nossa, M4 não tem nem recorde aí, dede Fala GRK Oi M4 tá aqui, dede Ó Ah, o Shadow aí Não tô correndo Valeu É... não é nem questão de... 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 disso não Eu tinha um colete roxo Eu não sei nem cadê meu colete roxo mais O negócio é o strafe Eu gosto... eu sou um cara que eu strafe muito, velho Então M4 na hora que é pro strafe ela presta Agora pra... trocação colada não presta não Porque eu atino o cara dando dash Aí não dá certo não É verdade Falou pouco, mas falou bonito, pega eu aqui O Jai Ká quer jogar junto, ele vai jogar junto, rapaz Junto? O Jai Ká vai jogar junto Junto Ele quer... ele quer ficar longe da gente Junto, eu tava já do outro lado da cidade aí já É porque os cara lá... os cara... os cara... os cara do... do time O... o Joker Eles podem jogar o dia todo Eu não tenho disposição pra jogar o dia todo Eu trabalho no dia de semana, eu só posso jogar no final de semana E eu também não tô focado no competitivo Ó, virou aqui mamãe, lá pra trás Mamãe aqui ó Aqui no... no parque Ninguém vai pegar não? Uai, brigado Eu tô lagado mas vou pegar Caralho, viado Caralho, viado Bel, tá aqui atrás Aproveitei, Belo Nossa, tomei da onde, velho? Das costas, viado Nossa, tem uma patada mesmo Nossa, esquece Mas é bem que ele errou Sim, senão é a mata das duas Falta só a patada da tropa É o... o raio tá bugado Matei Boa Matou a fantasma? Não Boa Tá chegando mais um Tá caindo mais um Pera aí Matei Deitei, Otto Finalizei a fantasma Mas caiu mais um aqui comigo Ah, pego Subiu uma mira, velho Deitei? Mano... Meu Deus, cara, para de largar o meu Não, Belo Não consegue aqui, Belo É, Belo Meu Deus Esse cara não morreu pra você não, Jair, cara Pra você ver Caiu o cabo aqui? Caiu Caiu Nossa, tu tá atirando na coisa achando que é coisa Seu nome tá aparecendo, não Estou olhando mais ele Tu pegou a quatro filhos daqui, ô Peguei Tem um demoninho aqui Uma praga caiu aqui Ah, caiu o bagulho do dungeon em mim Vai se lascar Eu queria entender porque meu jogo tá lagado assim faz anos, dias, horas e noites É, 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 tá estranho isso aí, mô Do nada Eita, rapaz Sale Deixar o carro aqui fora do gás Tô indo já Ele lá aqui Espera só... Dois minutos que a gente vai salvar... Não vai achar a cara Porque o Dead vai morrer pros caras, não vai lá salvar ele Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Valeu o carro não, não sei Vai indo aberto aí, ó Deixa um tiro, véi Tem cara nas costas aqui, atirando de bairro, ó O hotel Eu vai sentar aí nesse barco aí Nossa senhora Calma morena Eita que eu esqueci que eu não sou o carro, meu amigo Eu vou matar É, eles saiam na hora, véi Com a parte de jogar de sete dedos, você não entendeu que a gente tá perto do botão sem querer a vez Hã? Hã? Oitenta e quatro aí Caralho, tem cara aqui também Tomou oitenta e quatro, tá de azul Oi, tomei aí do... do hotel Ah, tomei aqui também Ah, tomei aqui também Mano Tira tiro pra todo lado Mano Nossa, to dead Nossa, tá de azul É, quatro, Vinícius Tá fora Matei um Bora Caiu na água lá Sai fora, véi Eu vou postar Eu vou postar no TikTok Que vai ver Nossa, era pessoa Nossa, era pessoa Nossa, pessoa que era bote Desmerecendo Não, gente Mas é que a atitude que teve aqui Jesus Gostou da movimentação, hein? Obrigado Uhum Uhum Um 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 O cara que já recalou. Já foi. Eu diricei tropas. Já ia mandar aquela joga para um lado, joga para o outro. Ah, vou vetar sobre isso.